Vai, de novo, de novo, dá uma risadinha pra dizer tijão, a médica tá feliz de ver o seu rinho, dá um sorriso aí Ai, 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 médica Vai, vai, fala, manda um recado pra médica aí Amo e é bonita Que isso papai? Saber, agora é uma cabrita Ah papai, a médica parece com a cabrita pai? Cabritinha? A parede da cabrita E se eu gosto de cabritinha, também gosta? Eu não Você gosta de cabritinha não pai? Não, não tem, não tem serviço pra cabritinha não Tem não, pai, por que você não tem? Eu não vou, eu não vou bater cabrita Você não vai bater cabrita ou? Ah, não Que isso, parabéns pro senhor, tá pai? Parabéns pro senhor, tá, tu prontinho, prontinho, tarefa pronta Vai tirar o retrato? Já tirei, aí ó